Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um filme nacional baseado na peça de Nelson Rodrigues, A Falecida, tá? É com a Fernanda Montenegro, o primeiro papel cinematográfico dela e essa cena aqui é muito bonita. A peça inteira se trata, né, e o filme também, se trata de uma mulher que... Ela parece uma pessoa depressiva do começo, né? Então ela vai, começa o filme, ela vai numa cartomante e descobre que há uma loura que quer destruir a vida dela. E aí, conversando com o marido, aliás, a relação com o marido não é lá aquelas coisas, parece que é uma relação que caiu na mesmice. O marido não dá muita bola pra ela, enfim, come, janta, almoça, sem olhar pra cara dela, conversa, mas sem olhar pra cara dela. Ela tá meio... o marido é meio alienado com futebol, ela tá meio também esperançosa, assim, meio deprimida mesmo com a vida que tem, porque ela é de classe média e ela vai no médico, por exemplo, achando que tá doente, né? E o médico falou assim, Não, é uma gripinha, tô... uma gripinha boba, tal. Então, assim, é uma mulher que tá insatisfeita consigo e depois, então, dessa cartomante, as coisas começam a degringolar, né? E ela começa a ficar obcecada por essa prima, né? Que seria a loura na vida dela, que quer destruir, que ela tem que tomar cuidado, né? A cartomante fala, cuidado com a loira. E ela descobre que a loira, no caso, é a prima dela, né? E, enfim, é uma prima chamada Glorinha, é... ela acaba planejando o próprio enterro e ela quer que o enterro dela seja feito pela funerária mais cara da cidade, tá? Então, basicamente, é isso. O... o... o diretor, o Leon Hirschman, ele é um diretor muito talentoso, né? É... brasileiro. E... eu já vi imagens do inconsciente, eu acho que era o nome do filme. Era um documentário a respeito de uma exposição... é... de arte. Com... 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 eram um ou dois personagens, tal, é... que sofriam perturbações mentais, enfim. Mas... é... então, assim, ele é um diretor ideal pra esse tipo de filme. É... essa cena aqui é muito legal mesmo, né? Que é a cena, enfim, que ela resolve ficar na chuva, se expor na chuva mesmo pra ficar totalmente doente e não se tratar e daí morrer e tudo mais. E... apesar de toda essa atmosfera depressiva e tudo mais, é... 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 o Nelson Rodrigues é um cara que... é... tem muitos diálogos, assim, debochados. Mas o segredo da... 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 da interpretação da Fernanda Multinegro é um segredo, né? Que depois eu refletindo com muita... muita calma, depois de assistir o filme pela primeira vez, eu falei assim... não, mas peraí. Por que que eu ri tanto em cenas tão tristes, né? E... realmente... é um... é um... é um tipo de interpretação que... eu acho que eu... tive uma sacada muito grande, né? A respeito da interpretação da Fernanda Multinegro. Que muitas vezes, por mais debochados e por mais irônicos e por mais sarcásticos que sejam os diálogos que ela... que a personagem dela, Zulmira, fala pro marido e tudo mais, ela... ela interpreta aquilo não como um personagem cômico, mas como um personagem dramático mesmo. Um personagem que tá sofrendo por dentro. Uma crise existencial. Então, por exemplo, ela vê que... ela... ela sabe pela mãe dela... a mãe dela conta que a... a doença misteriosa que a prima dela, a Glorinha, teve... foi um câncer de seio. E ela teve que se tirar o seio direito. Então, ela chega pro marido e fala assim... É... Tuninho... Se a... Glorinha morrer hoje... vão enterrá-la... vão... vão examinar o defunto dela... e vão perceber que ela tem um peito só. E ela fala isso com a seriedade, assim... dilacerante. E isso, ao mesmo tempo que é muito, muito, muito triste, é muito existencial, muito dilacerante, o jeito que ela fala, enfim, é o jeito Nelson Rodrigues de ser. Então, assim, é um jeito totalmente... você vê que é um deboche total, né? da vida, da existência como seres humanos, assim. Mas, assim, é muito legal isso até... essa parte rodriguiana do Nelson Rodrigues é muito legal, porque... o filme também, ele não deixa de ser uma crítica social, né? Inclusive, ela, no objetivo dela de morrer, ela se converte antes. Então, ela vai numa praça e tem lá o cara recitando a Bíblia. E ela se converte, vira cristã, joga o biquíni, o maiô no lixo. Enfim, e o marido parece não captar muito, né? Sobre o que que ela quer. Porque que ela, né... do nada, ela começa a ter esses comportamentos estranhos. Lógico que há uma explicação no final, na segunda parte do filme. Não vou aqui dar spoilers. Mas é muito bom mesmo, né? Tanto pelo diretor, quanto pela Fernanda Montenegro. Tem outros atores famosos também da época. Paulo Grassin, Hugo Carvana. É um elenco muito bem dirigido. São atuações muito boas. O filme parece que não foi muito bem de bilheteria na época. Mas foi restaurado aqui, né? Nessa edição em DVD. E ficou muito boa a restauração, inclusive. Vale a pena dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí